Eu não vejo cair Pra te ver sorrir Eu não vejo o que? Eu só quero dar a morte Eu não vejo o que? 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 Quando o gehen nãoujemy Eu não vejo o que? Eu não vejo o que? Considerando em tudo O ano está derrubado Eu não vejo o que? Eu não vejo com um ar Eu não vejo quem é Eu não vejo o que? O que é que é que é que é que é? Se a gente faz com certeza, mas eu vou entender o que é 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 o que é. Se a gente faz com certeza, mas eu vou entender o que é 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 o que Isso aqui é a mão, você é pro cara que tá solteiro. Fala, meu amigo, meu camarada, você tá solteiro agora essa noite. Você vai levantar a sua mão e vai acabar sem dúvidas. Ninguém segura eu, ninguém segura eu. Quando eu caio, eu não vou bem. A mulher não vem, a galera não vem. Não sou de todas, não sou de ninguém. Ninguém segura eu, ninguém segura eu. Quando eu levantar, eu não vou bem. A mulher não vem, a mulher não vem. A mulher não vem, a gente só de todas, não sou de mim. Deu pra ter ele aí? Você, meu amigo, você que está soltando qualquer forró que você for agora, você, quando você passar a letaria, levante sua mão e pode dizer que ninguém segura eu. Assim que eu nasci, essa música deu certo pra um, pra um, pra um dos dois. Mas tem que ver o que chegou pra mim e disse assim, safadão. Eu não peguei ninguém nessa festa, eu não descobriu, gente boa. A única mulher que se engançou comigo, que eu cantei essa música. Aí ela me chamou de safado, escarado, sem vergonha, tudo no lugar me chamou. Isso aconteceu com você, gente boa. Aí a pessoa disse que isso tudo e você não falou nada. Eu disse não, eu vou falar o quê? Eu disse não, eu vou falar o quê? Gente, vocês conhecem aquele ditado que diz que homens só gostam de mulher sem passado, e mulheres só gostam de homens em futuro. O que você conhece? Tem alguma mulher que discorda disso? Se tiver alguma, eu vou, eu gosto de que tiver alguma história. Você discorda aqui? Tem alguma mulher que discorda aqui? Mas eu faço uma pergunta pra mulherada. Vocês conhecem aquela moça que diz que claro sou eu. Qual foi a mulher que já encontrou o homem certo? O cara? Tem um cara que não te deixa só, tem um cara. Não, ela não tá me importando com você não. Você tá dizendo, você tá se alto, hein? Você já encontrou o cara certo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, rapaz, vai dar uma gracinha ou não. E cante uma coisa que vem com o Laracê. É assim, ó. Vamos lá. Ninguém segura ele. Ninguém segura ele. Vamos eu levar ele. A mulher, a mulher, a neve. Só de cor, as cachorras, vem ele. Hoje vou fazer tudo que o puder Hoje é drago nel que me quiser Hoje é um voloренra, é um volas nada Hoje vou fazer tudo que o puder Hoje é drago nel que me quiser Hoje é um volo rival, é um volas nada Eu tô no fim, eu tô na cima, eu tô te quer na chuva Eu tô no fim, eu tô deixando a vida me levar Eu tô no fim, eu tô na perdida, eu tô na dor Eu tô no fim, eu tô deixando a vida me de uma Gente, segunda, ela, gente, segunda, ela Mas na verdade eu vou ler, mas na verdade eu vou ler Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.